Salve rapaziada, como que vocês estão? Mano, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, o react de hoje vai ser da música do Brony, certo? Tempero, que saiu aí faz duas semanas. E mano, eu ainda não conheço o trampo dele, então vai ser a primeira música que eu vou escutar, certo? Espero que vocês curtam também. É uma parceria nova aqui do canal, então bora lá, certo? Se vocês curtirem, não se esquece de se inscrever lá e escutar a música também que vai estar aqui na descrição. Então bora lá pra mais um react. Um, dois, três e já! Oi! O que será que vem por aí? É uma coisa bem diferente, pelo jeito. Isso tá cavando, de noite. Observando a lua. Tempero Piano Beat Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Meu corre é ligeiro, eu tô ralando o dia inteiro, por favor me deixe em paz. Sem desespero, sem desespero, essas notas são tempero. Pra vida de pioneiro, que eu vivo e não largo mais. Mano, o trampo tá rendendo, os descrentes entendendo que eu não vim pra fazer cena. Eu vim pra reinventar a cena. Polipe, Ayrton Senna, não dá nem tempo de acena. Os meus show vão sempre cena, arrogância com as centenas. Ela goza e diz, tô plena. Marca próxima na agenda, quer me ver, eu entendo. Mas tô culpado, sendo a lenda, uma emenda. Vê se não gastar meu tempo, quando sento e concentro. Retire-se do aposento, eu me ausento pra fazer aparição. Chuta a porta do salão, geral levanta, se adianta e vê que eu sou bicho papão. Dropa o preço do show e lota logo a fundição. Eu boto o meu foco, onde eu posso ser revolução. Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? O meu corre é ligeiro, eu tô ralando o dia inteiro. Por favor, me deixe em paz. Sem desespero, sem desespero. Essas notas são tempero. Pra vida de pioneiro, que eu vivo e não largo mais. Eu sou padeiro na fila do pão, o cheiro é bom. O som que eu cozinho é certeiro, eu prefiro não morrer em vão. Solta então, aqui é pancadão. Tipo furacão, 2021 meu ano, seu anos não passa um grão. Com tensão, sei que eu sou primeiro, mas muitos virão. Comissão, todo dia terceiro, com o cheque em mão. Confusão, dentro do meu meio, por eu ter colhão. Confissão, sei que muitos tem, mas nunca saberão. Tá preu, ó. Gente, o que aconteceu aqui? Eita, ele vai matar o velho, não é só. Eita. Au! Matou o velho. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Meu corre é ligeiro, eu tô ralando o dia inteiro. Por favor, me deixe em paz. Sem desespero, sem desespero, essas notas são tempero. Pra vida de pioneiro, que eu vivo e não largo mais. Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Meu corre é ligeiro, eu tô ralando o dia inteiro. Por favor, me deixe em paz. Sem desespero, sem desespero, as notas são tempero. Pra vida de pioneiro, que eu vivo e não largo mais. Que negócio doido Uh, chocada, gente Gente do céu, isso nem parece um clipe Parece um filme Mano, a qualidade, assim, sensacional, Brony Sensacional mesmo Parabéns pelo seu trampo, gostei bastante Muito foda, muito diferenciado Muito diferenciado Tipo, ele fez um filme no clipe Ele criou lá todo o roteiro Muito foda Matou o véio, coitado do véio Mas também se ele não matasse o véio O véio matasse ele, né? Então é complicado, né, família? Mas é isso, gostei bastante Parabéns aí pelo seu trampo, Brony É nóis, tamo junto Espero que vocês também tenham curtido Vocês que estão assistindo Eu vou deixar o link aqui da descrição Do clipe dele, certo? Então vão lá, que é muito interessante E é nóis, mano Tamo junto